Oi, oi pessoal! Tudo beleza? Tudo belezinha? Eu sou a Karina. E eu sou a Sofia. E tá começando mais um Ok Canal. Graças a Deus. Tá começando mais um Ok Canal, graças a Deus. E como vocês estão vendo na descrição do vídeo, a gente teremos VIP 12. Olha gente, é tudo, a nossa cabeça fica meio doida. É VIP 12 parte 2, teremos parte 3. Então se você chegou até aqui, não se esqueça de... Deixa seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Compartilha esse vídeo com os seus amigos e no nosso Instagram. E também no nosso... Ela fala tão rápido que eu não consigo nem entender. Eu não consigo nem entender. E também no nosso Instagram, arroba o canal e... Arroba Sofia Underline do canal. Então é isso, sem mais enrolações, sem mais delongas. Roda a vinheta! Então bora lá pra mais um vídeo no canal. E hoje é a parte 2 da VIP 12, que fica lá na rua Valdemar Carlos Pereira, número 44, Vila Talarico, Zona Leste, Vila Matilde. Gente, é bem pertinho da Vila Matilde ali, né? E lá, gente, o horário de funcionamento é segunda a sábado das noites e meia às 18. E domingo eles abrem também, mas eu acho que eles abrem às 9 e fecham às 4. Eu não tenho certeza de domingo, mas semana é isso aí. Né? Eu aconselho vocês irem no horário cedo, 8 e meia. Foi o horário que eu fui lá, que tava bem tranquilo pra gravar. E claro, já fiz minhas comprinhas, porque eu sou besta, né, gente? É uma loja de preço único, 12 reais. Mesmo sendo 12 reais, algumas outras coisas saem 8, 6, 4. Então, né, é uma loja, assim, de preço que não passa de 12 reais, tá? Então vamos pensar nessa forma, que não passa de 12 reais. Tem muitos itens também de 6, de 8 e assim sucessivamente, tá bom, gente? Olha essa caneca maravilhosa de caveira, gente. Achei linda, ela tem um efeito perolado, gente. E ela tava saindo 20 reais. Então nem tudo é 12 reais. Eu tô vendo aqui com vocês agora, tá? Tem umas que são mais caras. Porque agora a VIP também tá trabalhando com os produtos premiums que vai sair acima de 12 reais, tá, gente? Então eu vou estar mostrando tudo aqui pra vocês no canal. Todas as novidades aqui. E se você caiu de paraquedas, seja super bem-vindo. Aqui é o QCanal, temos vídeo de segunda, quarta e sexta de lojas. Sempre mostrando achadinho pra vocês. Compre esses acessíveis para todos os bolsos, tá, gente? Então venham e se inscrever aqui nesse canal. Deixa aquele super like pra fortalecer, porque me ajuda demais. Aqui no engajamento do canal. Até a Sofia falou, a Sofia, a Chloe falou. Deixa o like aí, gente. Me ajuda muito. Esses aqui, os copos são 2 por 12 reais. Olha que lindo, gente. Esse aqui eu fiquei muito apaixonada. Um copinho de lhama. Deixa o drama com a lhama. Olha que legal. Achei bem bonitinho saindo 12 reais cada um, tá? O preço único aqui. Tem muitos itens aqui que são 2 por 12, 12 e assim sucessivamente. Então eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? Olha que linda essa xícara, gente. Tinha ela no âmbar e no rosa. Olha que rosa maravilhoso, lindo, de bolinhas, tá? Tem ela de bolinhas e de coração, mas de coração já acabou. Não tem mais, tá, gente? Então só tem essa cor âmbar e a rosa. Lindas e maravilhosas. Amo essa loja, tá, gente? O endereço vai estar passando no comecinho do vídeo e eu também fico falando aqui pra vocês... Quando eu tô narrando o vídeo, eu comento sobre o endereço da loja. Então também na descrição, tá, gente? Então vai ter 3 partes aí no começo do vídeo, na narração e na descrição do vídeo. Pra falar pra vocês onde que fica essa loja. Vou rolar um pouquinho desse vídeo pra vocês conferirem todas as lindezas que tem aqui na VIP 12. Bora lá, vem comigo! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, maravilhoso. Doze reais. Achei muito lindo. E assim, organização, né, gente? Eu tô precisando dar essa organizada aqui na minha área aqui de lavanderia. Porque tá gritando de bagunça, gente. É muita bagunça. Aqui mais produtos, ó, pra espirrar, pra você colocar sabonete, sabão, sabonete líquido, tá, gente? Que eu tô falando. E aqui mais de organização, gente. Manter a organização, tá escrito ali. Saboneteira de vidro, doze reais. Vários modelinhos pra vocês. Tá, gente? A gente deu uma pausa aqui, que quase eu me... Uh! Quase eu... Engasguei aqui, gente. Porque narrar não é fácil não, tá? Olha aqui. Aqui, setor de lavanderia. Tem varal com corda. Tem varalzinho pra você montar aí. Isso aqui não tem varal. Tem vários e vários pregadores. Tem suporte pra pregador. Suporte pra tudo que você imaginar. E lembrando vocês que o nome dessa loja é VIP 12. Só tem ela, tá, gente? Não tem outra VIP 12. Por enquanto, não. Só tem essa VIP 12 aqui. E fica na rua Valdemar Carlos Pereira, número 44, Vila Talarico. Tá, gente? É Vila Matilde. Tá? É super fácil. O acesso de trem, você desce lá na estação Vila Matilde. E pega um Uber até a loja, gente. Porque ir andando é um pouco longe, tá? Então, compensa você pegar um Uber que sai R$7,00 por aí. E tem um ônibus também específico que você pega e desce lá em frente. Só que eu não sei dizer pra vocês o nome do ônibus agora. O nome nem número, tá? E também falando pra vocês sobre estacionamento. Lá é uma área muito difícil de estacionar. Mesmo indo no horário cedo. Não tem horário pra estacionar. Não tem horário. Mesmo indo no horário cedo, você não consegue vaga facilmente, tá? Eu, geralmente, quando eu vou, eu coloco no mercado que tem bem do lado, lá da VIP 12. E, claro, né, gente? Eu consumo alguma coisa do mercado pra você não ser taxado. Porque se você não for consumir nada no mercado, você é taxado, tá? Então, geralmente, eu já aproveito e compro alguma coisa no mercado também. E tem muita coisa, ó. Tem utilidades pros maridão aí que gostam dessas partes aqui de... Qual o nome, gente? Esqueci o nome desse negócio. Ferramenta. Ferramenta. Ah, essa é minha filha demais, gente. Ela é a luz das minhas coisas. Porque eu, pra lembrar, tá difícil, né? Então, tem parte de ferramenta. Tem esse aqui, o puxa-saco, ó. Doze reais também. Tem paninhos de... Como chama, Sofia? Pano de... Prato. Pano de prato. Olha que lindinho esse de leãozinho. Muito fofinho, gente. De hambúrguer. Olha que legal pra fazer uma noite temática aí de lanche. E aqui, fofinhas de decoração. Tem um pra você decorar o seu lar, ó. Amor. Tem home. Olha que legal. Pra você colocar a chave. Ou pra você pendurar a xícara, que dá também. Tem plaquinhas. Tem negócio de xícaras também. Tem coisas pra colocar as cápsulas de café. Olha que lindo esse do cantinho do café. Fiquei apaixonada. Me arrependi de não ter trazido, gente. Doze reais. Olha que lindo. Maravilhoso. Você deixa no cantinho do café, fica coisa mais linda e charmosa. E tem o de cápsula também. Ele fica apoiadinho, tá? Fica em pézinho. Aqui mais plaquinhas, ó. Mar, doce, lar. Pra quem, né, tem casa na praia, é ótimo. Xícaras. Olha que legal. Essa aqui é a xícara do Link Park. Que é umas bandas rock, né? Rock and roll. Doze reais cada um. Tem porta-copo também. Caneca. Essa caneca é maravilhosa, gente. Ela é uma caneca grandona de vidro. Eu fui tentar abrir aqui, mas não consegui, né? Foi em vão. Ela é uma caneca bem lindona, bem grandona. Dá pra você tomar uns sucrilhos, comer alguma coisa. Maravilhoso, gente. Muito lindas as canecas, ó. Maisena, pai, nutrição. Tem muita coisa legal aqui na VIP 12. Tudo pro celular, gente. Aqui tem coisas de pet, tem coisas de decoração, utilidades domésticas. Tem parte de vestuário. Tem muita coisa aqui na VIP 12, tá? Então, corre pra cá. E quando vocês forem lá na VIP 12, falo que vocês viram aqui no meu canal. Porque me ajuda demais na divulgação do canal. Assim, eles me notam. Assim, eles veem, né? Que tá chegando lá pelo canal. E ajuda bastante aqui no engajamento e crescimento do canal também, tá, gente? Aqui a partezinha de vestuário de bebê. Olha que bonitinho pros babies. Uma coisa mais fofa que a outra, gente. Tem muita coisa. Como eu falei pra vocês, a VIP 12, ela aumentou, né? Tá maior. Então, muito mais aconchegante. Dá pra você andar lá dentro tranquilamente. Mas vão no horário cedo, gente. Não deixem pra ir tarde, porque vocês vão pegar fila pra entrar. E vão pegar lá lotado. E quando tá lotado, vocês não conseguem ver nada. Porque as pessoas passam ali. E aí acaba que atrapalhando você enxergar alguma coisa que você quer, né? Então vão na parte da manhã com mais calma pra olhar tudo que tem lá. Vou rolar mais uma vez esse vídeo aqui pra vocês conferirem tudo que tem de legal aqui na VIP. Bora lá! Bora lá! Bora finalizar esse vídeo aqui com vocês. mostrando a parte de vestuário, que eu nunca mostrei. Fiz um tour mega rapidinho aqui na parte de vestuário. Lembrando que vão ter parte 3. Então fiquem ligadinhos aqui comigo. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostariam de ver alguma loja específica. Essa semana eu pretendo trazer Valtier pra vocês. Então fiquem ligadinhos aí pra vocês que gostam de achadinhos lá na Valtier. Muitas novidades, muitas novidades, claro. Vou trazer pra vocês muita coisa legal. Então já se inscreve no meu canal. Não se esqueça jamais de deixar o like aqui pra me fortalecer. Me ajuda muito aqui no engajamento do canal, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Amo vocês, gente. Desculpem alguma coisa aí que eu fizer alguma coisa de errado. Lembrando que o endereço dessa loja é Avenida... Não, não é Avenida, gente. É Rua Valdemar Carlos Pereira, número 44, Vila Talarico. Olha aqui quanta coisa fofinha, gente, pro seu pet. R$12,00. Tinha um abertinho ali, então olhem, tá? Pra não levar uma coisinha furada já. Coisa que cachorro morde ainda fura. Tem muita coisa fofa. R$12,00 aqui na VIP 12, tá? Vem pra essa loja que vocês vão gostar bastante. Porque tem muita coisa linda. Olha que bonitinho esses patinhos. Fiquei apaixonado, gente, nas coisinhas de cachorrinho aqui pro seu pet. Tem roupinha, tem mordedores, tem potinhos e etc. E é isso, gente. Um grande beijo e... Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like. Chuva de... Chuva de like. Se o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo, faz com que ele compartilhe com mais pessoas. E eu vou mandar dois beijos pra duas inscritas aqui. Um beijo pra uma inscrita que falou pra mim tomar um remédio que tá faltando... É... Tá faltando mesmo, tá vendo? Não consigo lembrar. Tá faltando vitamina. Vitamina, porque eu não consigo lembrar muita coisa. Tipo, a palavra tá na minha cabeça e não sai. Vou começar a tomar vitamina. E pra uma outra que falou assim... Karina, fala menos sobre o canal. E aí eu vou explicar um pouquinho. Gente, eu preciso falar sobre o canal, sobre o funcionamento do canal, sobre os dias que o canal funciona. Por quê? Porque é onde a gente consegue ganhar um troquinho, gente. Você sabe que ir até a loja é um gasto. As lojas não são perto de casa. São longe. Então eu tenho que colocar gasolina no carro e ir até lá pra gravar pra vocês. Então, quando eu falo sempre do canal... E, gente, quando eu falo em entrar, vem, falar sobre o canal, que ele funciona de segunda, quarta e sexta e tal, pra vocês se inscreverem, pra vocês serem bem-vindos aqui no canal, é porque eu quero trazer mais pessoas. Porque, consequentemente, mais pessoas no canal, mais visualização e mais entra um dinheirinho, gente. Pra poder gravar mais lojas legais pra vocês, tá? Mas eu gosto muito de receber as críticas construtivas de vocês, porque eu sei que é de coração, tá? Então eu tô tentando falar menos dessas coisas e falar mais dos itens. E algumas lojas eu não falo valor, porque, por exemplo, a VIP é 12. E nem tudo é 12, mas geralmente nessas horas que passam que não é 12, eu tô passando música pra vocês, tá? Então muito obrigada pelas dicas, amo vocês, tá? Todas as críticas e o posicionamento de vocês. E eu quero melhorar sempre aqui no canal, sempre levando coisas do jeito que vocês gostam. Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Beijão!